Olha pra nós, é a fonte do funk, porra! Aê, tô com eles, Everton Martins, DJ Giave Não tem jeito, mano Ela gosta de fumar, ela gosta de beber, gosta, gosta de fumar, gosta de beber Nossa, meu pai vai me matar Ixi, Maria, que eu vou, ixi Ao som do DJ Cheab, hoje nós dois vai fuder Ao som do Everton Martins, hoje nós dois vai fuder Sabe esse ponto, piranha, é pra tu descer É pra tu descer Ao som do DJ Cheab, hoje nós dois vai fuder Ao som do Everton Martins, mulher, hoje nós dois vai fuder Sabe esse ponto, piranha, é pra tu descer Ela é patricinha, é uma safada Sai lá do Lebron pra vir aqui dar uma sentada Ela é patricinha, é uma safada Sai lá do Lebron pra vir aqui dar uma sentada Que que ela é? É a marmita dos quebrada É a marmita dos quebrada É o lanche da madrugada É o lanche da madrugada Ao som do DJ Cheab, que elas tão maroladas Sabe aquele ponto então? É pra tu... É pra tu... Ai... É pra tu descer É pra tu... Ao som do DJ Cheab, que ela tá louca e chapada Que ela tá louca e chapada Legenda Adriana Zanotto